De Araraquara. Ah, é? É. Daí, vizinho. Eu vou ir lá com ele. Eu vou lá com ele. Depois eu volto, tá? Tchau. Nós vamos embora. Vamos embora? Tá brincando. Não, eu vim buscar ele. Eu vim buscar ele. Ele vai embora agora comigo. Ele chegou agora. Mas já foi muito tempo. Todo dia ele tá aqui. Tá na hora de levar ele embora. Eu já vou já, então. Fica com Deus, viu? Valeu, um abraço, hein? Deus te abençoe. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Obrigado pelo carinho. Amém, o senhor também. Tchau, tchau. Tudo de igual. Deus te abençoe, querido. Obrigado. Ei, Buanese. Você não vai, não. E aí? Vai para Araraquara, meu? Mas olha. Então, Londrina. Eles assistem nós todos os dias. Lá de Londrina? Olha o que falar, viu? Sim, vai ver só ainda. É mesmo? Eu fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo. Ei, tchau. Já. Você vai na televisão. Hã? Vai na televisão. De novo. Outra vez? O nome do rapaz, parece. Hã? O nome do rapaz chama Danilo Gentili. Como? Danilo Gentili. Danilo? Tanquinho? Tanquinho? Não é o Tanquinho. Danilo. Danilo. Danil. Danilo. Danil. Não. Danilo. 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 Gentili. Gente. Gente. O Tânio Gentili vai chamar o C na televisão. É uma entrevista surreal. Surreal. Você não tem pé, né? Você vai ver. Você vai ver. Você vai ver.